E aí galera, beleza? Vamos achar o maluco do Lucas, veio saltar com a gente E aí Lucas, beleza? E aí, o que você tá fazendo aí, Marradão? Tá preparado pra danalina? Preparado Você perguntou ali, vão ser 40 segundos de queda livre, 220 por hora, sem motor, sem nada Tamo junto, vamos acelerar essa bagaça? E aí, quem veio com você hoje aí? Meu namorado E aí, tudo bem? Você não vai saltar? Vou contar um segredo, você que tá certo, esse negócio é um perigo, viu? Não faz isso não, só faz por dinheiro mesmo Chega aí, vamos treinar a posição aqui no carrinho Deixa eu virar, vem por trás Põe a barriga aqui, a cabeça aqui na frente Isso, então você vai tá na porta com a mão no equipamento Olha o dedão aí embaixo, aqui ó, a cabeça é sempre erguida pra você olhar pra câmera Beleza, pega lá na porta, quando a gente sair, o que você tem que fazer, ó Dobre as duas pernas, procura manter a perna dobrada, o salto inteiro Logo depois da saída, eu vou dar um tapinha no seu ombro Traz o braço pra frente, olha pra câmera, dá risada e zoa todas Vai dizer que não tá fácil? Tá fácil Moleza? Tá aprovado, pode levantar Bora lá, galera É Tchau 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 Tchau